Tupinamba, Tupinamba, vem de Aruanda Tupinamba, Tupinamba, vem seu demanda Tupinamba, Tupinamba, chefe guerreiro Tupinamba, Tupinamba, tá no terreno Mas ele vem pra trabalhar, pra trabalhar, vem se engolgar Tupinamba, Tupinamba, vem de Aruanda Tupinamba, Tupinamba, vem seu demanda Tupinamba, Tupinamba, chefe guerreiro Tupinamba, Tupinamba, tá no terreno Mas ele vem pra trabalhar, pra trabalhar, vem se engolgar